Por favor Não me venha com esses dramas Minidramas Miligramas De lágrimas Oh, por favor Não me venha com esses dramas Minidramas Miligramas De lágrimas Oh, por favor Não me venha com esses dramas Minidramas Miligramas Miligramas De lágrimas De lágrimas Mudanas De lágrimas Minidramas Oh, por favor Convido Pelo Miligramas Do Minidramas, a minigramas A minigramas, a minigramas A minigramas, a minigramas A minigramas